O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A greve nacional dos bancários se intensifica dia a dia. A estimativa do SIN de bancários é que cerca de 959 agências tenham sido fechadas no Rio Grande do Sul. Segundo as informações, a última rodada de negociação realizada na quinta-feira, 15 de setembro, os banqueiros mantiveram a proposta de 7% de reajuste dos salários, PLR, e nos auxílios refeição, alimentação e creche, além do abono de R$ 3.300. Na região, a estimativa é que 14 funcionários das agências tenham cruzado os braços. Em TAPES, a agência do Banrisul e da Caixa Econômica Federal teve o atendimento atingido pela greve. Os clientes da rede bancária devem procurar preferencialmente os correspondentes ou então o autoatendimento.